Aqui estamos preparando uma crema de batata, poeiro e ortigas. Tenho aqui a ortiga, já está cozida, aposto aqui dois poeiros inteiros cortaditos, duas batatas, caso queira pode poner um dente de arro, um pouco de azeite, pode poner azeite de oliva virgem, como também pode poner azeite de coco. Então vamos fazer um refrito aqui, com as verduras, essas. Ponemos também um pouco de sal, um pouco de sal, mais ou menos assim, a minha sal é marina iodada. Aqui vamos poner dois vasos de água. Bom, vamos utilizar dois vasos de água, vamos poner dois vasos de água. Deixa cozinhar em fogo blando, assim, cinco, por durante dez minutos. Recordamos que essa ortiga, ela já está cozida, o caldo eu já quitei, já posto aqui na nevera, vou te ensinar. Aqui está o caldo, todos os dias, eu tomo, um momento, todos os dias, eu pongo um vaso assim, De la infusión, del caldo de la ortiga, eu pongo um vaso assim, completo com água, e tomo três vezes ao dia, o vaso com caldo de la ortiga. Vou dizer, a ortiga, ela tem mil e uma utilidade, mil e um benefício. Aqui, ó, vamos deixar cozinhar por dez minutos, em fogo blando, e logo vamos bater na licuadora, e serve para duas pessoas, dar duas poções. Mira, é, vou falar um pouco da ortiga. Ela é, a pessoa que não pode tomar a ortiga, são, as pessoas que tem problema de coração, e tensão muito barra, não se pode tomar a ortiga, o caldo de la ortiga. Pero, longe de mais, todo mundo pode tomar, limpa o sangue, desintoxica, Ajuda as pessoas que tem hemorragias, pessoas que tem, como é que se diz? Ai, me perdoa. É, barro de héro, pessoas que tem problema nos ossos, problema de articulações. A ortiga é uma excelente fonte de benefício, certo? Você pode comer a ortiga numa tortilha, nas alúbias, pode tomar a ortiga em sopa, certo? Esse caldo fica delicioso. Eu, na semana passada, eu tive uma lasanha de ortiga com poio, e se quedou, estupenda. A ortiga, ela é excelente para osteoporose, reumatóide, hemorródea, problema de caída de pelo, problema com a próstata inflamada. A ortiga, ela é boa para quem tem problema, quem tomou radiação, limpa o organismo. Então, a ortiga é um santo remédio, sirve para um montão de enfermidade, afina o sangue, é bom para a diabetes. Vocês podem mirar as informações da ortiga, que temos um excelente desintoxicante. Estamos muito contentes com a ortiga aqui em casa, toma eu, meu marido, meu filho. E é bom para quem tem problema de tireoide, hipotiroidismo. Então, se aqui, temos uma tremenda cura pela ortiga. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Logo vou postar como se quedou minha crema de ortiga. Vale? Um beijo. Olha, já temos nossa crema de ortiga, patata e porro cozida. Agora, vamos esperar esfriar, para a gente bater na nossa liquadora ou batedora. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Se acaso não tem a ortiga de onde vives, é difícil encontrar. Na eborresteria encontramos ortiga verde. Assim, olha, eu comprado essa aqui, é a ortiga desidratada. Eu quero dizer uma coisa, mira, 1,30 para fazer a infusão. Pero não é a mesma qualidade que a ortiga fresca. A ortiga fresca é outra coisa. Então, se a ortiga é desidratada, há efeitos sim. Pero o sabor é muito forte. A ortiga é cosechada, é terna. Ela é uma ortiga mais suave, mais terna e um sabor mais fácil de tomar. Essa aqui eu tomado há um tempo atrás, eu comprado, porque não encontrava ortiga cerca daqui. Não encontrava, não buscava. Então, eu tomado a infusão, porque é bom para retenção de líquido, é bom para muitíssimas coisas. Então, tem um sabor muito forte. Funciona? Funciona. Pero um sabor muito forte, para mim, desagradável. Para mim, melhor a ortiga fresca que encontramos no campo facilmente, em qualquer sítio no campo. Encontramos na beira do caminho, a ortiga lavamos bem. Saiba que para recorrer a ortiga é necessário poner guantes. As guantes de látex. Ela é fácil de picar as ortigas na mano. Então, a merro é um aguante mais forte, para que você possa recolher a ortiga do caminho, lavar a ortiga para poder cozinhar. Logo, logo eu vou postar como aqui é dado, minha deliciosa crema de ortiga com porro e batatas. Mira, assim, aqui é dado, minha crema, batata com porro, é a posta um dente de arro, uma poção de ortiga, está uma delícia. Vamos? Entender? Hum! Hum! Uma delícia. Então, super nutritiva, los niños encantan, le encantan, mi neta le encantan e mi hijo también. Entonces, ahora, a provar. Um bezo, tchau, tchau. Uma delícia. Um bezo, tchau, 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 tchau.